Música Coração Eucarístico de Jesus Presente e adorado no Santíssimo Sacramento do Altar Aumentai em nós a fé, a esperança e a caridade Somos chamados a exultar em Deus E dar-lhes graças pelas maravilhas realizadas por Ele na pessoa de Jesus Que nos livra da ignorância e do erro e cura nossas cegueiras Neste dia das missões, o Papa Francisco nos alerta Sobre a necessidade de missionários da esperança Capazes de lembrar profeticamente que ninguém se salva sozinho Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó Junto com seus discípulos e uma grande multidão O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo Estava sentado à beira do caminho Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando Começou a gritar Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim Muitos o repreendiam para que se calasse Mas ele gritava mais ainda Filho de Davi, tem piedade de mim Então Jesus parou e disse Chamai-o Eles o chamaram e disseram Coragem, levanta-te Jesus te chama O cego jogou o manto Deu um pulo e foi até Jesus Então Jesus lhe perguntou O que queres que eu te faça? O cego respondeu Mestre, que eu veja Jesus disse Vai, a tua fé te curou No mesmo instante, ele recuperou a vista E seguia Jesus pelo caminho Palavra da Salvação O evangelho desta liturgia Corresponde à etapa final do caminho de Jesus Com seus discípulos para Jerusalém E compreende o último milagre realizado Conforme a narrativa de Marcos A cura do cego Bartimeu Com esse episódio O evangelista denuncia a incoerência dos discípulos E indica a transformação pela qual Eles devem passar Com efeito Durante o caminho Jesus anunciou seu destino de Messias sofredor E apresentou as condições indispensáveis Para seu seguimento Como a humildade A acolhida aos pequeninos O serviço E a coragem de dar a vida Por sua causa E pelo evangelho Enquanto isso Os discípulos cultivavam Pretensões triunfalistas Praticavam proselitismo Alimentavam ambição E rivalidades Enfim Viviam um estado de completa cegueira Diante do que Jesus ensinava Como foi ressaltado nos domingos anteriores O caminho é um lugar privilegiado para a catequese E a vida da comunidade Representa a exposição aos riscos e perigos Bem como a abertura ao diálogo E ao encontro com o diferente É a imagem da igreja em saída No caminho Acontecem encontros transformadores Em meio a situações Como a descrita no evangelho desta liturgia O cego Bartimeu Sentado à beira do caminho Na saída da cidade de Jericó Esse é o único caso No evangelho de Marcos Em que uma pessoa necessitada de cura É chamada pelo nome Por ser cego Era uma pessoa excluída Restando-lhe somente As margens da sociedade E a mendicância para a sobrevivência Bartimeu era um cego Que queria ver Ao contrário dos discípulos de Jesus Era consciente da sua condição E buscava superá-la Por isso Ao saber que Jesus estava passando por perto Gritou-lhe Suplicando piedade E demonstrando grande fé e esperança De sua parte As pessoas que acompanhavam Jesus Queriam monopolizá-lo Repreendendo Bartimeu Que não se deixou intimidar E gritou ainda mais forte Sua súplica Jesus, contudo Não se deixa controlar por ninguém Nenhum grupo ou instituição Pode determinar seu agir Para ele Não é incômodo Interromper o caminho Para dar atenção A uma pessoa necessitada E excluída Ele mesmo chama para perto de si As pessoas marginalizadas Pela sociedade E pela religião A atitude do cego Diante do convite de Jesus Mostra o entusiasmo E a alegria De quem tem fé Esperança E pressa pela transformação Jogar o manto Significa A capacidade de renúncia Uma das exigências de Jesus Para seu seguimento O manto Era tudo Que o cego Possuía Não era muita coisa Mas Por ser tudo O que tinha Poderia Tornar-se Empecilho A renúncia ao manto Portanto Tornou o cego Uma pessoa livre Por isso Ele deu um pulo Um gesto Que expressa alegria E ao mesmo tempo Liberdade conquistada O pulo do cego É um salto qualitativo Na sua vida Marco do encontro Transformador Com Jesus Apesar de conhecer As necessidades do cego Jesus pergunta O que ele quer Para criar relação E gerar intimidade Reconhecendo Jesus Como mestre O cego responde Que deseja ver 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 era necessidade De todos Os que acompanhavam Jesus Mas somente Bartimeu Foi capaz De reconhecer isso Por conseguinte Foi transformado Curado Pela própria fé Sem a necessidade De gestos E sinais Extraordinários E logo Se tornou Discípulo Em todo O evangelho Mas Sobretudo Neste relato Ver Significa Dar adesão A Jesus E ao seu projeto Tornando-se Um imperativo Para o discipulado E a missão É isso O que torna A cura De Bartimeu Um episódio Tão paradigmático Oremos Ó Jesus Filho de Davi Sentados A beira do caminho Sem rumo Nem direção Deixamos De socorrer Os necessitados Não construímos Uma sociedade Justa E fraterna Tem piedade Tem piedade De nós Senhor Livra-nos De uma vida Sem sabor Devolve-nos A alegria De viver E de trabalhar Para o teu reino Coração E compartilhem A palavra De Deus Tornando-se Legenda Adriana Zanotto